Nesta altura dos acontecimentos, penso que vocês já sabem do que se trata. É a nossa religião? O problema não é bem a religião, é a intransigência da religião quanto à guarda do sábado. Mas o sábado é o verdadeiro dia do Senhor. Nós não podemos trabalhar nesse dia. Eu não quero discutir com vocês questões religiosas. Vocês terão que trabalhar no sábado. Recebi ordens claras. De hoje em diante, esta e todas as demais empresas do país terão expedite normal e completo todos os sábados. Se vocês não trabalharem aos sábados, terei que demiti-los. Receberam o documento de vocês? Recebi. Muito radical, cara. O meu eu tive que devolver, pai, para arrumar a foto que ficou horrível. E eles entregam quando? Disseram que em uma semana, enviam pelo correio mesmo. Tá aí, cara. Gostei dessa ideia. Um documento só. Vai ser bem melhor do que aquele monte que a gente tinha antes. Olha aí, eu digo mais. Em breve, este cartão será substituído por um chip implantado sob a pele. E você, Cláudia? Recebeu o seu? Não. Pai, a Cláudia aguardou o sábado. Então pode acertar a minha conta. Porque a minha consciência, ela não deixa transgredir o sábado do meu Deus. A minha também. E você, Pedro. Cláudia, você conhece as implicações de não ter este documento? Os antigos perderam a validade. Agora, ou é esse ou nenhum. O que é que me diz? Pai, o senhor sai... Cláudia, sem este documento, você não compra uma bala, nem uma agulha sequer, em lugar nenhum do mundo. Existe um controle internacional via rede mundial de computadores, um monitoramento por sensores óticos. e, nessa altura do campeonato, você já deve estar na lista negra. Eu não me importo. Eu prefiro servir ao meu Deus. Eu já falei pra você largar essa religião. Vamos. Preencha esses formulários. Eu mesmo vou levar no correio e solicitar o seu documento. Eu não vou deixar de guardar o sábado. E desde quando, filha minha, me desobedece? Vamos, faça o que eu estou mandando. Pai, deixa eu seguir o meu Deus em paz. Sua estúpida! Veja o que esta igreja fez com você! Eu fico. Deus vai entender minha situação. Preciso sustentar minha família. Como eu vou ganhar dinheiro se eu não trabalhar? O emprego está cada vez mais difícil. Depois, eu vou continuar adorando a Deus no domingo mesmo. Tem uma igreja bem perto da minha casa. Sabe, vocês deveriam pensar melhor na decisão que tomaram. Deus é amor. Ele não quer que seus filhos sofram. Deus quer que a gente trabalhe. Que diferença faz guardar o sábado ou o domingo? O importante é que se tenha um dia específico para guardar. Não é isso, dona Renata? É o que eu penso. Que pena, irmão Pedro. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Bom, então assine, por gentileza, o seu documento de rescisão. Tássia, você por aqui? Foi. Desculpe, mas você não pode comprar. Por quê? Pelo que eu sei, você é daquela religião que guarda o sábado. E vocês estão proibidos de comprar ou vender qualquer coisa. Eu fui daquela religião, não sou mais. Ai, e você tem como provar? Claro. Só um minutinho. Sabe, Claudia, eu estive pensando. Vou mandar você lá para o sítio onde está o Tiago. Tenho certeza de que lá você estará segura. Desculpe, pode passar. Sua ficha está limpa. Você achou que eu ia morrer de fome? Claro. Você tem razão. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Quando subiu aos céus, os anjos disseram que Ele voltaria nas nuvens. Ninguém poderá esconder-se de Deus. Todos os sinais de Sua vinda já se cumpriram. As catástrofes que assolam o nosso mundo Evidenciam que o dia do juízo não tarda a chegar. A porta da graça ainda está aberta. Arrependam-se dos seus pecados. Aceitem a Jesus. Guardem os seus mandamentos e vivam pela fé. Aqueles que permanecerem ao lado de Cristo sofrerão perseguições. Já vemos isso acontecer. Muitos estão morrendo por causa de Sua fé. Mas não tenham medo. Melhor com Deus do que sem Ele. Ai daqueles que se posicionarem ao lado de Satanás. Hoje é o dia. Se ouvir disso a Sua voz, não endureçais o coração. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abalam. Fique.